O encontro de gerações em 2015, foi sem sobra de dúvidas uma experiência para mim enquanto produtor e para a nossa empresa Arcavelha uma das nossas maiores experiências na área de produção e de música é o maior projeto da música angolana é o maior encontro entre artistas da nova e antiga escola no primeiro encontro tivemos inúmeros artistas eu particularmente cantei com o Calabeto ele é bomba ele é muito bomba faz aí qualquer coisa à frente faz aquelas tuas coisas à frente Tivemos grandes como Jacinto Chipa e outros artistas fundamentais foi uma experiência inacreditável O dia é mamãe, o dia é papai, estou de saúde mamãe, cá na mata, a vida é bela mamãe, a vida é bela mamãe, mas eu sei que amanhã vou para casa. Foram cerca de 40 duetos que marcaram muitas delas canções como o Bomba, a música do Yannick e outras canções. Acabaram por se implementar no mercado e fazer sucesso. A Unitel voltou a convidar-nos para fazer a produção deste segundo volume e desta vez com 44 artistas e 22 duetos. E temos uma particularidade, a plataforma Kisson já tem videoclipes na sua grelha e decidimos implementar, além da gravação dos duetos, os videoclipes. É um encontro de gerações, é um encontro de amigos, é um encontro e uma troca de experiência entre artistas. É a oportunidade que eu tive enquanto produtor de conviver com ídolos, conviver com artistas brilhantes. É a oportunidade que a música angolana tem de se encontrar, avaliar, trocar ideias. É um projeto inacreditável, sem sombra de dúvidas. Bem-haja a Unitel, por insistir neste projeto, que sinto que é um projeto que divulga o encontro, não só entre as gerações, mas como crescimento da própria música nacional. Este ano temos músicas inéditas, que é um dos fatores diferenciados da edição de 2015. Pensa nos teus filhos, que me reclamam, quando em casa eu chego de novo. A volta, volta para casa. Vai, 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 vai. Toda de novo. Temos 22 músicas inéditas, porque no projeto passado houve muitas versões. Mas este ano vamos ter, para o mercado nacional, a Unitel, Encontro de Gerações Vol. 2, 22 músicas inéditas, 22 videoclipes, que num processo de pandemia, num processo difícil, cultural e econômico do próprio país, a Unitel fez um esforço para que o projeto não parasse. E que naturalmente veio a fazer com que um conjunto de profissionais pudessem trabalhar em 2020. Desde os 44 artistas, a cerca de 30 e tal produtores, videomakers, então um conjunto de quase 100 profissionais, que trabalharam para que o projeto naturalmente hoje estivesse aqui, para podermos apreciá-lo. Tivemos o próprio Carlos Buriti, a título póstumo, que é uma das nossas grandes homenagens do projeto. E eu tive a oportunidade de fazer um dueto com ele. E para nós é um prazer muito grande apresentar-vos o Encontro de Gerações Vol. 2, Unitel, este ano, em 2021. Se ela for embora eu vou chorar, se ela for embora eu vou sofrer. Andamento não dá pra parar, reposição rebolar pra matar. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença.